Por que todo mundo tem medo de Satoru Gojo? O feiticeiro mais forte da história moderna é tão assustador que o único meio de o parar é o aprisionando. Quão poderoso é Gojo? Existe uma resposta oficial para isso que inclusive nos permite adentrar nas linhas do destino do mundo de Jujutsu Kaisen para descobrirmos não só a origem dos seis olhos, mas também o verdadeiro vilão final de Gojo. Quer saber tudo sobre o feiticeiro mais aterrador de todos os tempos? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos nos adentrar nos mistérios envolvendo a família Gojo, os seis olhos, o ilimitado. Porque somente essa família tem esse vínculo ligado ao destino e a Tengen que também é um tanto quanto misterioso. Tem muita coisa legal nesse vídeo, te garanto, assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você quer despertar os seis olhos, faz o que? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o verdadeiro poder de Satoru Gojo. Então vamos lá meus amigos, Satoru Gojo é o orgulho da família Gojo e descende de um dos clãs mais proeminentes de Jujutsu Kaisen. Em 400 anos ele é o primeiro membro da sua linhagem a herdar o ilimitado, a técnica do infinito, bem como os seis olhos. Uma técnica ocular Jujutsu. Isso é interessante, pois uma confusão surge aqui onde as pessoas às vezes acham que os seis olhos e o ilimitado são parte de uma coisa só. Quando na verdade essa é a resposta de por que Gojo é o terceiro mais forte. Ilimitado e seis olhos são coisas separadas. Ou seja, somente o ilimitado é uma técnica inata da família Gojo. E Satoru é um monstro porque possui duas habilidades distintas e devastadoras. Enquanto o ilimitado é uma técnica inata da família Gojo, como as dez sombras do Kansenin ou o controle de sangue da família Kamu, notem uma coisa legal aqui. Um novo usuário de seis olhos nasce a cada 400 anos em média. E parece que os seis olhos, o vaso de plasma estelar e o Tengen estão fundamentalmente ligados ao destino e à energia amaldiçoada como um todo. Um novo usuário de seis olhos sempre nasce a tempo para a fusão de Tengen e só pode haver um usuário de seis olhos por vez. Kenjaku matou um usuário de seis olhos quando criança uma vez, mas devido à natureza da energia amaldiçoada ligado a esse destino, os seis olhos se manifestaram dentro de outro membro do Kang Gojo que então cresceu para parar o Kenjaku. É por isso que o Kenjaku percebeu que o selamento era a única maneira de realmente se livrar dos seis olhos. Agora a questão é, por que os seis olhos são tão importantes para a fusão de Tengen? A coisa mais misteriosa que envolve os seis olhos é que ela não é como qualquer outra habilidade dentro da série, porque não é exatamente herdada ou aprendida, mas surge como resultado de estar ligada ao destino com o vaso de plasma estelar e a fusão de Tengen. A resposta para isso pode estar no real poder dos seis olhos, que também são referidos como Hokugan. Os seis olhos, galera, concedem uma quantidade extraordinária de poder ao Gojo, principalmente na forma de percepção aprimorada e na capacidade de usar a técnica amaldiçoada ilimitada em todo o seu potencial. Apesar das qualidades baseadas na herança da habilidade, o Gojo continua sendo o primeiro feiticeiro a nascer com os seis olhos e o ilimitado nos últimos séculos. E por isso ele tem esses poderes quase divinos, porque qualquer membro da família Gojo pode herdar o ilimitado, mas apenas aqueles que possuem os seis olhos podem dominar a técnica em sua totalidade. Uma vez que cada técnica requer manipulação e complexidade de energia amaldiçoada para funcionar, o emparelhamento com os seis olhos permanece crucial para Gojo, porque ele dominou os seis olhos ao ponto de nunca ficar sem energia amaldiçoada. E já que a quantidade de energia perdida durante a técnica é próxima de zero, ele tem as habilidades mais absurdas ao custo de nada, o verdadeiro infinito. A razão pela qual Gojo escolhe manter os olhos cobertos também, está atribuído diretamente aos poderes oculares esmagadores da técnica do Hokugan, uma vez que concede ao seu usuário a capacidade de traduzir um momento no tempo em um enorme trecho temporal muito expandido. Essa dilatação do tempo permite ao usuário medir posições e estratégias táticas quase que instantaneamente, dentro de um vasto alcance. E isso explica porque o Gojo mantém os seus olhos cobertos quando não está envolvido diretamente em qualquer tipo de batalha, porque isto só levaria ele a uma sobrecarga sensorial. Além disso, os seis olhos de Gojo permitem que ele detecte diferentes tipos de energia amaldiçoada como ninguém, ajudando ele a entender melhor a pessoa que a empunha. Um fato que acabou sendo revelado no livro oficial da Jujutsu Kaisen, a Kutami nos explica que os seis olhos permitem que Gojo veja a energia amaldiçoada que emana de outras pessoas de uma maneira muito detalhada. A visão de Gojo se assemelha a uma termografia de alta resolução com os olhos vendados. Ou seja, galera, o Gojo pode ver a Matrix de Jujutsu. E isso é interessante porque no próprio filme aqui da Matrix temos uma coisa parecida. Neo, o herói único que podia ler todos os códigos fontes, era na verdade algo programado pelas máquinas para surgir a cada centenas de anos e com isso resetar a Matrix. E quando você para para pensar que os seis olhos que veem a Matrix de energia amaldiçoada surgem, quando Tengen tem que se fundir para continuar a sua existência? As coisas são bem misteriosas para dizer do mínimo. Sabemos que os seis olhos estão conectados a Tengen pelo que eles chamam de destino. Mas quem sabe isso não é um voto vinculativo para restringir essa herança somente a um clã, onde por fim temos os seis olhos não sendo uma técnica e sim uma característica única. Essa imagem oficial aqui é bem interessante porque ela fala que os seis olhos é uma idiosincrasia, que significa alguém que tem um dom natural e que isso é essencial para lidar perfeitamente com o ilimitado. Então chame os seis olhos de uma habilidade natural, como alguém que sei lá, nasceu alto, é muito bom em basquete por causa disso, ou pessoas que tem mãos grandes e tocam piano muito bem. Esse tipo de dom natural é onde se encaixa os seis olhos. Então os seis olhos, eles são uma idiosincrasia, um dom natural do clã Gojo, que lhes permite ver através das técnicas de um alvo e detectar todo tipo de energia amaldiçoada na forma de Matrix. Essa imagem aqui também confirma algumas coisas interessantes. Nos diz que a família Gojo transmitiu a técnica amaldiçoada e limitada e finalmente adquiriu os seis olhos novamente pela primeira vez em aproximadamente 400 anos com o nascimento de Satoru Gojo, o atual chefe do clã e sim, confirmado como o feiticeiro de Jujutsu mais forte dos tempos modernos. Então essa imagem não tanto quanto reveladora e confirma sim algumas coisas sobre esse personagem. Tengen, os seis olhos e o vaso estelar de plasma podem não estar genuinamente conectados pelo que eles chamam de destino, mas provavelmente por um voto vinculativo muito antigo e complexo. Mas algo que temos muita pouca elaboração é a história por trás disso e como os encontros de Kenjaku com os seis olhos são estranhos. Sabemos que ele foi morto por dois usuários de seis olhos anteriores, mas em sua segunda tentativa ele matou o usuário dos seis olhos no nascimento. E mesmo assim ele ainda apareceu ao lado do vaso estelar de plasma no dia da fusão de Tengen. Isto pode significar uma variedade de coisas, mas o Gojo ele mencionou que Yuta é um parente distante dele. Agora por qual motivo precisamos saber disso? Não tem qualquer relação com nada que já tenhamos visto, nem com suas técnicas amaldiçoadas, nem com sua força. Gojo e Yuta parentes distantes, pode ser uma dica de que o Gojo pode morrer ou sacrificar os seus olhos despertem em Yuta. Mas notem que não para por aqui, porque existem também vários buracos na narrativa do Tengen. Por que ele não priorizou se matar para parar essa evolução que é tão perigosa que vem acontecendo ao longo de todos esses séculos? É um tanto quanto misterioso, porque tem ferramentas que podem fazer isso, que param técnicas amaldiçoadas. A Lança Invertida do Céu, ou mesmo Anjo, uma feiticeira de mil anos que poderia destruir a sua técnica de imortalidade. E por mais que o Tengen lhe seja útil como barreira, ele não é essencial para permitir que os feiticeiros usem Jujutsu. Na verdade, ele pode até estar tornando a energia amaldiçoada e os espíritos amaldiçoados muito mais fortes no Japão, como Tsukuma acabou apontando nessa fala aqui. O Tengen sabia sobre o Kenjaki e seu plano, mas não avisou ninguém sobre eles antes. Além disso, parece que o Kenjaku deve ter sido sim aluno do Tengen no passado para ser tão bom em técnicas de barreira. Convenhamos, é muito estranho dizer que Tengen é o melhor usuário de barreiras e literalmente escrever na sequência que Kenjaku é o segundo melhor usuário. Eu tenho quase certeza de que o Tengen está mentindo em alguma coisa. Talvez não exista esse conceito de destino em Jujutsu Kaisen. Se houver algo parecido, são manipulações. Notem como as coisas que parecem uma chance em um milhão, como Yuji Itadori ser um receptáculo para Tsukuna, estão lentamente sendo reveladas como manipulações, coisas planejadas e criadas por pessoas como Kenjaku. É dito que o Tengen fundou o Jujutsu. E em outros países, feiticeiros poderosos e espíritos amaldiçoados dificilmente são comuns. Desde o advento do Jujutsu, tem havido a criação de todos esses problemas de espíritos amaldiçoados e pessoas desaparecendo a cada ano. Na minha opinião, outros personagens em quem confiamos, como Yaga, plantaram sementes de que a fusão com o Vaz Estelar estava errada e deveria ser interrompida. E o Gojo e o Guetta até concordaram com isso. Podemos até argumentar que Yaga poderia ser ainda um aliado de Kenjaku nessa época, mas eu vejo de uma forma um tanto quanto diferente, porque mostra que a divergência entre os feiticeiros sobre o sacrifício humano a Tengen, um sentimento com o qual Gojo e Guetta acabam concordando facilmente. Eles até podem ter prenunciado algo possivelmente ainda por vir. Quem sabe uma luta direta contra Tengen, o vilão final. No geral, eu tenho um pressentimento muito ruim sobre essa figura, como tenho sobre esses feiticeiros com mais de mil anos e tudo fica mais nebuloso quando essa imagem também oficial tem uma nota dizendo que o Tengen não quer que o Gojo o veja. Por que isso? O que os seis olhos podem ver ao olhar para o ser supremo de Jujutsu Kaisen? Eu acho que existe um vínculo muito maior entre Tengen e Kenjaku, que pode ter sido sim um estudante ou quem sabe o filho de Tengen, porque ambos são especialistas em barreiras quem garante que o cérebro não era a parte original do corpo de Tengen. Um é literalmente mortal e precisa mudar de corpo em intervalos regulares, o outro alcançou a imortalidade pulando de um corpo para o outro. No fim, são só suspeitas e cabe ao escolhido dessa era, o dono dos seis olhos, revelar a verdade e mostrar por que ele é o feiticeiro mais poderoso e temido dos tempos modernos. Muito interessante isso, né galera? Por isso que o Gojo é o personagem mais temido e poderoso. E não só pelo Kenjaku, mas eu acho que o Tengen também tem alguma coisa a esconder de nós. Não querer que o Gojo o veja e tem toda essa coisa entrelaçada do destino, dos seis olhos sempre nascer no tempo da fusão para o Tengen continuar vivo. Mas por que ele continua vivo? Se é tão perigosa a sua evolução, por que continuar com isso? Mistérios, né? Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um likezão, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! Fui!